Estamos de volta, você que está participando, mandando suas questões aqui, contando pra gente sobre os seus mecanismos de defesa ao lidar com situações que conflitam aí com você, seus problemas, obrigada. Se você ainda não mandou, tá na hora, você pode mandar, se quiser tirar uma dúvida com Dr. César, referente a esse assunto também, esse é o seu programa, aproveita. Quer saber o nosso WhatsApp? Ele é 1298266004, 1298266004 e pode dizer pra gente quais são os seus principais mecanismos de defesa. Nós listamos aqui os principais, nosso exército foi dar uma volta agora, Dr. César, mas existem outros ainda, né? Sim, existem vários, mais de 15 mecanismos. Uma pessoa que estudou muito isso aí, especificamente, foi a filha do Freud, a Ana Freud, tem até um livro dela só sobre isso, quais são os mecanismos de defesa, mas são vários. Agora, às vezes a gente quer falar uma coisa e sai outra, isso poderia ser um mecanismo de defesa? É, a gente chama isso de ato falho, né? Você vai cumprimentar alguém e que você não gosta muito, ou está meio emburrado com aquela pessoa, você fala, ô, que chato, ô, que prazer conhecer você. Quer dizer, sai a palavra que você não queria, né? Não acontece isso no dia a dia, o pessoal de casa, né? Você vai dizer uma palavra, não, não é isso que eu quero dizer. Ô, quer dizer, aí você corrige a palavra, da onde que vem essa palavra que você não queria dizer? Especialmente em discussões, isso pode muito vir à tona. Pode, pode, é. Ou pessoas que elas reprimem muito também a verdade emocional interior, né? De repente, escapole e ela solta e fica com muito medo daquilo que soltou. Então, o ato falho é uma demonstração de que existe esse espaço na nossa mente chamado inconsciente. É dali que vem, né? Aquele desejo, aquele impulso, aquela emoção que estava ali, que você estava segurando. De repente, escapole entre os dedos e sai. Cara, não é isso que eu queria dizer. E os sonhos, doutor César? Será que também seria uma maneira da gente extravasar aquilo que está reprimido? Você sonha aí muito? Eu não tenho muitos sonhos, doutor César. Não? Não tenho, não me lembro pelo menos de muitos dos meus sonhos. É. Não, você deve ter, não, você deve ter sonho. Não lembrar não quer dizer que não tem, né? Porque sonho é uma coisa que faz parte da qualidade do sono, sabia, né? Existe uma fase do sono, a fase REM, e que ali os sonhos são produzidos, né? Então, os sonhos, eles também são uma manifestação do inconsciente. Ou seja, na verdade, quando a gente estuda sobre sonho humano, né? O sonho tem um conteúdo latente e o conteúdo manifesto. O que é isso? O conteúdo manifesto é tipo assim, nós estamos tendo esse programa aqui. Aí pode ser que hoje à noite eu venha sonhar com o display, né? Que a gente mostra ali. Ah, sonhei com o display. Bom, por que eu sonhei isso nessa noite? É porque tive um programa. A coisa está, ela tem uma relação direta com aquilo que aconteceu no dia anterior ou nos dias anteriores. Isso é o conteúdo manifesto de um sonho. Agora, o conteúdo latente é um conteúdo que não tem uma causalidade com aquilo que aconteceu imediatamente antes de você ter tido o sonho. Ou naquele dia, dois dias depois, antes, né? Às vezes não tem nem muita lógica pra gente. É, não tem lógica. Ele é ilógico. Então, você sonha que está voando, você sonha que caiu no buraco, você sonha... Falou com desenho animado, subiu em prédios. Então, isso é uma representação. Então, ali é simbólico. Aqueles são símbolos de alguma coisa, né? De alguma coisa, alguma luta interior ou de alguma alegria. Foi interessante, meu netinho mais novo. Ontem eu fui pegar na escola e ele saiu do portão ali e falou assim, Vovô, eu sonhei, essa noite eu sonhei com uma coisa. O que é que você sonhou? Eu sonhei que a professora me disse que eu já podia ir pro primeiro ano. Ele falou assim, foi um conteúdo interessante, né? Então, os sonhos, eles são também uma defesa, né? A gente consegue no sonho ter uma expressão de imagem. Uma vazão, talvez. É, mais travasa aquilo que talvez seja difícil sair na realidade. Vamos saber de você como é que você lida com os seus problemas usando os mecanismos de defesa. Você tem que ser corajoso pra admitir aqui, mas você, ao admitir, você já tá criando caminhos pra usar esse mecanismo de defesa do jeito certo. Será que tem jeito certo? Essa é uma dúvida que eu quero tirar com o doutor César daqui a pouquinho. Mas, enquanto isso, você vai mandando a sua dúvida, usa o QR Code aqui na sua tela e você vai poder responder, vai poder ouvir o nosso comentário, ouvir o doutor César falando sobre a sua questão aqui no Vida e Saúde. Manda que no próximo bloco ele vai responder. Ó, a direção tá prometendo aqui, doutor César. Mas vamos falar um pouquinho sobre... O senhor falou que na construção, né, da pessoa, nós vamos ali cristalizando aqueles impulsos mais primitivos, os mecanismos de defesa primitivos e aqueles mais maduros. Traumas, situações difíceis, a própria ansiedade, depressão, que está mais comum também nas crianças, pode afetar o nosso mecanismo de defesa ou seria ao contrário? Os nossos mecanismos de defesa são agravados pelos nossos traumas e problemas emocionais e mentais. Não, eu vou dar um exemplo prático, assim. Anos atrás atendi uma pessoa, um casal, e a mulher, um casal jovem, a mulher tinha sofrido muito na sua infância com os pais bem agressivos, os dois eram agressivos. E ela, então, tinha que deixar ao seu lado de criança, ali, stand-by, né, em banho-maria, e ela entrava na briga dos pais, ela com seis, sete, oito anos, para apartar os dois, né, um puxava a faca para o outro, uma coisa muito violenta, né. E essa moça, acho que ela casou 20 anos depois, então ela casou com um indivíduo que não era tão agressivo assim, mas que às vezes tinha uma manifestação agressiva ou verbal ou ameaça de física, e ela, então, sofria com aquilo, aquilo mexia na ferida... Despertava o passado. Que já estava lá do passado. E sabe qual era o comportamento que ela... A defesa que ela usava, ela ia para uma cama de um filhinho dela, um berço, e ela ficava deitada ali na posição fetal, né. Ela tinha uma regressão, que é um outro tipo de mecanismo de defesa, né. Ela se sentia uma criança indefesa diante daquela situação conjugal difícil, então, até o corpo manifestava isso. Ela ficava na posição fetal, como se fosse um bebezinho choramingando, né, ali porque era o que ela conseguia fazer diante daquela situação tensa que acontecia vez ou outra no casamento. Então, é o sofrimento de hoje que ativa mecanismo de defesa que pode ser funcional ou não funcional. Nesse caso dela, pelo menos nessa circunstância, ela madura em outros aspectos, mas nesse aspecto ela regredia, né. Então, ela virava um bebezinho indefeso, depois ela se recompõe e tal, mas ela não... Mas, de certa maneira, fragilizava no relacionamento, né. Um amadurecimento de um relacionamento acaba sendo prejudicado. E é interessante porque ela era vítima e, no caso, estava agora sendo prejudicada, né. Mais uma vez, duplamente. Isso. Realmente, a gente precisa aprender a trabalhar para lidar com esses mecanismos psicológicos, concorda? E eu gostaria de convidar o doutor César agora para a gente dar uma entrada numa mente humana aqui e entender agora como nós podemos fazer isso. Compreender para agir diferente, doutor César. Não é fácil, porque quando eu mexo, tiro ou ajusto uma engrenagem, todo o resto pode melhorar ou piorar, dependendo dessa mexida. Então, no caso dos mecanismos de defesa, a gente precisa ter um momento para análise. A gente precisa entrar em contato com isso. É. Não tem como a gente melhorar nossos sofrimentos emocionais se você não parar. Desliga tudo, né. Desliga o fogão, desliga a máquina, desliga o celular e você vai ter momentos de você parar e pensar. Aquela autora que eu gosto de citar, a Ellen White, tem um texto muito interessante. Ela faz uma comparação com um escritor que escreve um texto e depois ele vai anotando na margem aquilo que ele quer mudar, né. Vou tirar essa palavra e vai fazer uma edição do texto. Então, ela fala assim como um editor de texto faz a correção, parando para pensar qual palavra vai trocar, ela diz, nós temos que fazer isso diariamente, né. Dando uma analisada. O horário bom para isso é quando deita, né. Você não está com muito som também, né, Teru? Quando deita à noite, deitou na cama, como é que foi meu dia? O que é que eu fiz de bom? O que é que eu consegui? O que é que eu não consegui? Que tipo de atitude eu tive no meu trabalho? Ou com o meu familiar? Ou com a comunidade, alguém da comunidade religiosa que eu frequento? Então, você faz essa análise, você observa, será que eu comportei legal? Será que não? Será que aquela palavra foi adequada? Não foi? Será que eu fui agressivo? Ou será que eu fui bobo? Não me impus no bom sentido da palavra, né? Então, analisar, parar para pensar, para analisar é aquilo que vai ajudar você a ver se o seu mecanismo está sendo bom ou não está sendo bom para você e para os seus relacionamentos. Então, tem que envolver pensamento aí nessa análise. É, o pensamento, porque a gente sabe ter hoje o mundo moderno e conspira contra pensar, né? Então, a mídia joga um monte de coisa para você pensar. A Hollywood joga um monte de coisa para você pensar, né? Para você absorver aquilo que é o pensamento de alguém, que podem ter boas intenções, né? Quando cria um vídeo, um filme, um desenho, um game, coisa assim. Então, você absorve aquilo, aquelas seriadas, novelas, tudo isso, um monte de comportamentos funcionais em muitas novelas, você vai absorvendo aquilo, né? Sem filtro, né? O pensar faz um filtro. E faz um filtro, exatamente. O pensamento, a cognição, usar o raciocínio. Peraí, isso aqui que eu estou assistindo, é legal ou não é? Me ajuda ou me ajuda? Qual a distração que é boa? Ah, mas tem que distrair, não tem que distrair um pouquinho? Tem que distrair. Mas qual a distração que é boa ou qual que não é boa? Então, isso vai me ajudando a ver o que eu estou absorvendo e se eu estou respondendo no meu comportamento de forma melhor ou não. Bom, isso vai me levar para uma outra atitude com relação aos meus mecanismos de defesa super importante, que seria admitir. Não é fácil admitir que a gente está pisando na bola, doutor César. que a gente está perdendo ou que a gente errou por tantos anos. Porque tem mecanismos de defesa que, às vezes, a gente carrega por uma vida. Não é verdade? É, é verdade, sim. Tem uma frase que é interessante. Ela fala assim, a gente se torna aquilo que causa menos dor. Então, quer dizer, na medida que a criança vai crescendo, se torna um juvenil, se torna uma adolescente, se torna uma pessoa adulta, ela vai tendo que estruturar o eu dela com mecanismos inconscientes e conscientes, com escolhas, para ela poder sobreviver. Sobreviver como? Existir com a pessoa, conseguir trabalhar, conseguir estudar, conseguir pensar. Mas quando a gente chega na vida adulta, alguns de nós que tivemos, talvez, alguma infância mais complicada, chegamos com alguma dor, alguma coisa meio torta, alguma coisa machucada. E isso me faz ser mais agressivo, ou ser mais passivo, ou ser muito arrogante. Enfim, o jeito de ser, né? Então, quando a gente começa a admitir, para com a negação, né? Aquele mecanismo que eu falei. Não, é verdade, eu acho que eu sou uma pessoa muito autoritária. Puxa, isso é chato. Agora que eu estou vendo que isso é chato. Como é que isso pode afastar as pessoas de mim? Então, você começa a admitir que vinha usando um mecanismo de funcionar com a pessoa que você vê que não é mais adequado, você admite isso, cara, você deu um grande passo para começar a amadurecer melhor. E já vai aqui, está coladinho com esse entendimento, doutor César. Eu começo a entender, então, esse mecanismo de defesa. Porque, às vezes, o mecanismo de defesa, ele tem uma relação inversa. Tem gente que é, que você olha, você vê uma pessoa extremamente organizada, autossuficiente e, na verdade, ela está escondendo alguma insegurança, alguma fragilidade. Então, entender faz a gente também querer aceitar o que é de fato e mudar ou usar aquilo para o bem. É, porque a pessoa analisou, pensou no seu próprio comportamento, ela admitiu que ela está, que está funcionando nela um mecanismo de defesa que não é o melhor para a vida dela, para os relacionamentos. Nem ela com ela mesma, né? Ela admitiu e ela está entendendo. Ah, mas agora é que eu estou entendendo por que eu ajo assim? Toda vez que meu pai gritava comigo, quando era menina ou menino, eu tinha essa... Ah, agora... E dá o clique, né? A gente chama de insight, né? Que é o clique, que é eureca. Ah, então é por isso que eu fico nervoso. Toda vez que alguém usa aquela palavra, cara, eu fico explodindo de raiva. Ah, sei, agora é que eu estou entendendo. Então, quando começa a entender, aí tem a chance de... Vou continuar ou não vou continuar desse jeito, né? Agora, gente, isso tudo não é feito assim, do dia para a noite. Você não vai fazer uma análise. E às vezes o psicólogo leva meses, anos ali te ajudando nesse autoconhecimento, né? Mas reconhecer. Porque depois que a gente analisa, pensa, admite, entende, a gente precisa reconhecer quando a gente está usando e... Refrear, não seria refrear, mas canalizar, doutor César. Isso. Para o uso melhor, adequado. Isso, faz a escolha de mudar o comportamento. Tem uma frase também interessante que diz assim, nada muda se você não muda, né? Muitas vezes, meus pacientes, quando atendiam no consultório, eu dizia para os pacientes assim, olha, você entendeu isso, né? Toda a dinâmica do atendimento, psicoterapia, tudo isso. Você entendeu bem? Explica para mim o que você entendeu. Então, eu pedia esse feedback para a pessoa, para eu ver se ela tinha entendido bem. Então, tá. Então, agora, olha, aí eu apontava assim a porta do consultório, daquela porta para fora é que é o mais importante para a sua mudança emocional. É o que você vai fazer daquela porta para fora, né? Aqui é apenas um pequeno laboratório que a gente trabalha aqui, suas emoções, seus pensamentos, seus desejos, seus medos, suas ansiedades. Agora, o que você vai fazer ali da porta para fora no dia a dia da vida é que vai ser importante. Então, você reconheceu que você precisa mudar, agora é um trabalho de mudar. E eu gostei que você falou, Teru, para a gente também ser bem realista com o pessoal de casa. Todo esse processo aqui não é uma coisa, pá, da noite para o dia, né? Não é uma semana que você consegue isso. Você vai conseguir isso, é um processo. É ouvindo, doutor César, é lendo um pouquinho, é orando, é um processo, né, doutor? Exatamente, né? A não ser em casos raríssimos que a pessoa tem um baita iluminação espiritual assim, cai aquela ficha tamanho do bonde, cara, realmente, meu Deus, que maravilha. Então, se liberta, mas normalmente são os casos mais raros, né? É um processo. Cura emocional é um processo. Saúde é um processo. Agora, será que mudanças no nosso estilo de vida poderiam ajudar a gente a lidar melhor com essas defesas, doutor César? Ou com esses mecanismos? Vai ajudar, se a gente pensar nas mudanças no estilo de vida no sentido físico, né? Biológico, então você vai ter a nutrição, vai ter o sono reparador, vai ter o uso de hidratar o seu corpo, tudo isso favorece um melhor funcionamento cerebral. Então, se o cérebro funciona melhor, você consegue passar por esse processo melhor. Então, por exemplo, as pessoas que têm um estilo de vida muito ruim, bebe, fuma, usa drogas, dorme mal, né? Então, trabalha demais ou é muito sedentário. Então, isso cansa o cérebro. O cérebro não consegue raciocinar com clareza. Aí, esse filtro aqui... Fica mais difícil, né? Já era, já era. Bora para o intervalo? A gente está numa conversa muito boa aqui sobre mecanismos de defesa e vários de vocês mandaram dúvidas aqui que o doutor César vai responder logo depois do intervalo. Então, não perde não que a gente volta já.